Fala aí rapazes, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, voltamos hoje com o nosso simulador de mendigo Bump Simulator Me desculpe pelo tempo que eu fiquei sem postar, essa semana foi um pouquinho mais corrida porque eu tô com tudo nas lives também Essa semana tem bastante controle, então dê uma olhada na Twitch depois, mas estamos de volta Foco na campanha e na história, como vocês sabem eu dei uma boa grindada em off, né pessoal comentou no último vídeo que eu grindei demais Me desgrupem, me desgrupem, mas agora vamos que vamos, estamos de volta Uma das coisas que eu fiz agora em off, isso aqui eu fiz em live, tá? Foi só pra mostrar pra galera como é que era, a gente construiu uma casinha na praia, mano Olha que bonitinha, velho, sim, uma casa na praia, mano O nosso mendigo acorda, olha lá e fala, meu Deus, velho, que beleza Foi bonitinha nossa casinha, né? Mas é só isso mesmo, isso aqui eu juro pra vocês que agora eu não grindei muito não, tá? Bom, a gente vai voltar pras missões, agora a gente tem a missão de falar com a policial Alex, a gente vai ajudar a polícia Então assim, estamos aí entrando em um terreno perigoso, né mano? O jogo é muito gostosinho, né velho, ele é bem relax, a musiquinha, o memezinho Ele já entrou meio que naquele loop, sabe? Já tá meio repetitivo, mas mano, mas fora isso Ainda assim é bem divertido no repetitivo, eu digo, do farming, assim Eu meio que peguei a manha do... Ih, caralho, tô pedindo alguém, nem vi Eu meio que peguei a manha do farming também, tá ligado? Tipo, de como achar, de como ganhar dinheiro e tudo mais, né? Eu fiz, como eu mostrei pra vocês, umas máquinas muito boas e tal Então assim, eita, mais, eita, e aí, e aí, e aí, vambora Tá bom Tá bom Mano Eita aí, vamos bater num político corrupto, velho Que absurdo O que é isso rosa na perna do policial Alex aí? Eita, vambora, let's go É, mano Vamos lá, atrás, então Calmo, ó, aqui Opa Eu tô indo embora, hein, eu tô indo embora Cadê ele, cadê ele? Nossa, velho, a gente vai ter que bater em muita gente, mano Mano Ai, que guzão Tá, relaxa, relaxa que eu vou dar um jeito aqui, ó Relaxa, relaxa que eu vou dar meu jeito aqui, ó Vai ser assim, ó Vai ser na base o quê? Da estratégia Porque eu não vou bater, mano, em 500 mil trabalhadores, tá ligado? Ah, 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 eu vou morrer Eu me travei, mano Caralho, burro Vem Tome trouxa Ah, que isso Que isso, velho Ué, ii, lascou Agora lascou de vez, mano Agora eu não consigo subir Ah, mas não é aqui mesmo? Ué, é aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tô com muito pouca vida, mano Eu vou morrer, velho Tome Cheguei Ele caiu, velho Olha, um salto de fé, mano Que veio o Assassin's Creed Tô, pega ele, vai Foge, caralho Moleque, ele sequestrou um político, mano Tá maluco Nossa, quatro polícia, velho Minha nossa Cadê o objetivo? Ah Debrei, 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 debrei Ah Ah Ah, velho Que lixo Ah, mentira, mano Que eu vou ter que fazer tudo de novo Nossa, men Nem ferrando Nem ferrando, meu Pô, pior que a estratégia foi boaça, mano Ah, eu não acredito, velho Que eu vou ter que fazer tudo de novo Ô, mas eu tô muito miado, mano Eu te... Pô, pior que eu fui miado pra missão Caraca, eu não fazia ideia De que a missão ia ser tão difícil, mano Deixa eu comer uns trequinhos aqui, então Ih, rapaz Pior que não tem comida, hein Tem alguma lanchonete por aqui? Pior que não Porque eu não queria comer todo o meu... Bom, eu vou entrar na missão Vou procurar comida E a gente se vira depois, né Vambora Fazer o quê? Que raiva, mano Bora de tentativa 2 A gente fez uma raga gritando agora A gente é virada do Assassin's Creed Mendigo Mendigo Creed O credo dos mendigos Caralho, que da hora Vambora Vem, 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 mano Ah, não Ele bugou Não Ele bugou Vambora Agora, vambora, mano Agora a polícia vira atrás de mim Vai, partiu, hein Partiu a milhão Vambora Tá suave, tá suave Tamo, tamo, tamo na, tamo na, na miúda Tamo na miúda agora Aí, moleque Vamos pela sombra Tá safe Vambora Foi fácil Agora foi fácil, mano Agora foi fácil Chate, caralho Vambora Vamos entregar aqui pra policial Alex E... Seguir nossa vida, né Seguir nossa vida Nas missõezinhas aqui A gente vai avançar um pouco Pra quem não lembra A gente tá tentando Bom, ela falou Mas a gente tá ajudando a Alex Por causa do Mestre Splinter, né Então, esse é o nosso objetivo maior agora É agilizar essas missões aqui Pra ver o que o Splinter precisa O Splinter, aliás Que vai ajudar a gente, né Com relação à invasão da Evil Way Oi, Alex Ah, vambora Ih, rapaz Olha aí Vambora É... Você tem pontos de vantagem E não gastos Vamos, vamos já subir aqui Ah, eu tô subindo A linha da treta, mano Agora eu vou bater Ó, ó, ó Cê é louco A gente é muito porradeiro, mano Vamos pra próxima Vamos, a gente vai dar um pulinho no Reds Reds é esse pontinho C ali, né Ah, é no metrô Mas tudo bem Um negócio que eu não uso muito É o Fus Roda, né Mas ele não é tão bom, né Quer dizer, jogar Molotov nas pessoas É sempre divertido, mas Não é, tipo, a melhor habilidade Que a gente tem, né Ainda mais com a pomba explosiva Tá ligado E a real é que eu sou o rei dos pombos, né Vamos, vamos alinhar uma coisa aqui Ah, é, o Reds é por baixo aqui, né Lembrei Cadê a portinha do Reds ali? Cheguei Cheguei chegando Balançando a rataria Vi mesmo Quebrei um galho Quebrei um galho Pô, tô apaixonado pela Alex Ela luta E Eita Eita Ele não tem amigos A vingança do vendedor de cachorro quente Vem, ô Ô, cara Ô, cara, vambora Que bonitinho Tá Todo mundo É verdade Mano, é verdade Mano, não é possível Que uma pessoa que vem da cachorro quente Não seja uma pessoa legal, né, mano Quer dizer Será? Você conhece alguém, chat? Que vende cachorro quente Que, mano Você pode falar Pô, conheço Porque, mano A galera que eu conheci Que vende a cachorro quente Todo mundo era gente boa demais Você é doido Ai Apesar que esse não tem amigos, né Qual será o motivo dele não ter amigos? Ô, eu tô muito piloto Não tô? Eu não tô Imagina você tá passando de carro na rua Aí você olha pro lado, moleque Tem um mendigo passando com um carrinho A 40 por hora, mano Tá maluco, velho Mano, ele vem de cachorro quente na praia ainda Porra Nem fudendo que ele tá vestido de cachorro quente Nossa, velho Retorna aqui entre 10 e 15 Ah, que saco Ah, sério, mano? Pô, que frescura Pô, pior que eu até tenho a casa ali Mas a minha casa não tem cama Senão eu poderia dormir nela Entre 10 e 15 Será que tá pertinho, né? Dormi até Ah, como será? Peraí, vamos na casa da praia aqui então? Vamos aproveitar esse tempo Eu vou na casa da praia E vou ver o que eu preciso pra fazer uma caminha básica ali Tipo, a cama mais complexa Eu nem vou tentar fazer, tá ligado? Deixa eu ver Cadê? É, eu acho que é utilidade a cama Ela precisa de sucata Eu tenho Chapa de alumínio e madeira Mano, eu tenho sucata Chapa de alumínio e madeira Então no lugar de dormir nesse tempo Eu vou construir uma cama Na nossa casa da praia Só que pra isso Eu vou buscar sucata O alumínio E a placa de madeira Lá na base Pra cá mesmo a base, né? Pidão, eu chego lá Uia Brrrr Ó, liberei skin de pomba, hein? Liberei skin de pomba É, sucata Placa de alumínio Sucata Placa de alumínio Acho que eram três placas de alumínio Placa de alumínio é essa? Papel, isso aqui Placa de alumínio Baú Ué, cadê as placas de alumínio? Será que as placas eu tava jogando aqui já? As processadas? Ó, sucata Beleza Placa de madeira Beleza Eu só não tô achando as placas de alumínio Será que eu gastei todas, mano? Aqui tem cerâmica e cobre Eu acho que a placa de alumínio eu não tenho Ai, que vacilo Ah, tá É porque a placa de alumínio eu tenho que fazer aqui Não, tá suave Chapa de alumínio, ó Hum, mas eu acho que ainda vai faltar, hein, mano A gente vai faltar uma Puta, que merda Deixa eu Ah, já sei Deixa eu pegar uma Uma Aqui, né? É Aproveitar também Tô confuso, hein, manos Ah, não É porque um dos lugares faz alumínio E o outro faz cobre Com açucata, né É, aqui Boa Aí agora Eu acho que eram três alumínios mesmo E é bom que já vai dar o horário Que horas são? Oito e pouco Já vai dar o horário já Pegar essa aqui Eu acho que Ah, pô, porque eu tô aqui Tentando descobrir, mano É só eu ver Que burro É, mais uma chapa de alumínio só Então tá tranquilo Deixa eu só fazer esse de cobre aqui Beleza Aí eu vou lá na casa da praia A gente faz uma caminha lá Nem vou precisar dormir Mas é só porque, mano Eu quero uma cama na casa da praia Dá licença A casa na praia é minha, rapaz Vambora, velho Vai ficar bonitão lá Vai ser a nossa Mano, é o nosso lugarzinho de férias Entendeu? Porra, chama, velho Qualidade de vida, né, chat? Por favor Boa Aqui, ó Chama ela Que ela vem Vai Colocar aqui, né, mano Porra, de frente Ó Ah, garoto Vambora, velho E é isso Beleza Eu poderia dormir? Poderia Vou dormir? Não vou Porque a gente já vai fazer a missão ali Que já deu o horário, né Cadê o Carl? Vem, bebê Bebê Com calma, né Ele é um mendigo Em forma de carrinho Ele não é um bebê Mas ele é bonitinho, né Será que no final O Carl vai deixar de ser um carrinho E vai voltar a ser um mendigo, velho? Caraca, mano Como é que será que o Carl é? Será que ele usa um bonezinho verde assim? Será que tem essa carinha? Esse zoião? Espero que tenha E aí, mano Ah, mano Mas é 9,59, tio Na moral Vamos aí E aí, parça Ai, agora que eu vi que é um pintão Eu ri um pouquinho Ué Ué Mano, o cachorro quente é um pintão Vocês se ligaram que é um pintão? Mano, o Carl tá muito puto Mano, o que ele quer fazer com essa pessoa, velho? Mano, o cachorro quente é um pintão Mas eu estarei aqui Com esse príncipe hotdog Isso deveria trazer muitos clientes Eu vou fazer com eles exatamente o que eles querem Mas, se alguém tenta me rirar E aí, esse não riu, hein? Esse não riu, esse não riu Beleza Beleza Já fizemos um cachorro quente, já Ai, que cuzão Ai, que cuzão Nossa, velho Sua vida é uma merda Ele falou pro cachorro quente Tadinho Do cachorro quente Pra você é molho especial, amigão Caralho, é branco Esse tá de boa, esse tá de boa Deixa eu colocar a minha câmera mais pra baixo O que você quer, meu querido? Só uma mostardinha Só uma mostardinha Toma o seu lanche Ai lá, velho Tá comendo molho especial Que cuzão, mano Olha pra você Sua vida é uma merda Vai ganhar molho especial Opa, boa tarde, senhor Tudo bem? Sem mostarda Entendi, não, senhor Aqui, ó Tem o nosso molhinho especial Eu só comei que é de graça, vacilão Cuzão, cuzão Mano Que esse cara cuzão, velho Tudo bem que eu ri também Completão pra você, bobão E aí, man? E aí do bigode Qual é do bigode? Sem ketchup, por favor Sem ketchup, tá bom Toma, postardinho Eu também, ô vendedor de cachorros quentes Eu também, ô vendedor de cachorro quente É, mano Aqui a gente é assim, velho Vamos lá Caralho, mané O que será que, mano? Caralho, o que será que era aquele molho, velho? O que vocês acham que é o molho? Ó, pra eu saber que vocês estão gostando da série Que você assistiu até aqui Você vai falar o que você acha que era aquele molho aí nos comentários Cuidado com os palavrões, viu? Eu acho que não era nada demais, não E manda de uma maneira bonitinha Não vai mandar Eu acho que era, tá Não, manda assim Eu acho que era secreção Eu acho que era, tá ligado? Eu não mando um bagulho muito agressivo Não vai afastar as pessoas Mas eu quero saber O que vocês acham que era esse molho aí? Isso aqui é um atalho? Não é, mano Mas eu achei uma pena, assim, de graça Eu ia aproveitar um cogumelinho também, mano E é bom cogumelo Mandar uma corona Mas aí O que vocês acham que é, hein? Manda aí Esse vai ser o nosso código Desse vídeo do mendigo, entendeu? Eu vou saber que você assistiu Se você me falar o que Pô, eu acho que aquele molho era Entendeu? E aí eu vou saber Eu vou falar Pô, o pessoal tá gostando Porque também vocês ficam Ah, Pati, faz Mas se vocês não dão like Se vocês não curtirem o vídeo Aí, pô Não faz sentido eu ficar fazendo, né? Ficar falando sozinho, porra Vocês estão malucos? Sai você, velho Sai Sai que eu não tô afim de Hoje eu tô sem paciência, velho No patience, bro No patience Patience Sem peixança Ai Ai Beleza Tá aqui Vamos fazer agora a entrega De mais uma missão Pro senhor ratão Ué Cadê ele? Ué, sumiu Caraca Rapaz A gente teve que usar bastante o ratinho, né, mano? Porque teve vários encontros secretos aí, senhoras e senhores Mas é isso, chat A próxima missão é da Trixie Vamos ver o que ela tá aprontando Ela falou pra gente se encontrar com ela lá Achei estranho Achei suspeito Achei suspeito Ela tá onde? Ah, vai ser no navio cargueiro Vai ser bem legal Mas, olha, a gente vai acabar nesse episódio por aqui Eu quero saber se vocês gostaram Deixe o seu like A gente vai focar bastante nas missões Pra gente dar uma agilizada na finalização desse jogo Porque já já tem lançamento esse mês Já sete lançamento Não lembro qual que é, mas tem Enfim Manda aí o que vocês acham que era o humor Espero que tenham gostado Tamo junto Um beijo Até o próximo vídeo É nóis E tchau